E aí, galera, tudo bem? Parte 2 agora. Vamos falar um pouquinho sobre as dúvidas que todo mundo tem, SAC, Instagram e tudo mais que sempre vem pra gente e hoje eu vou te responder várias delas. E aí, galera, primeira pergunta de hoje. Bora lá, Diego, manda! Barra descontaminante prejudica a proteção tipo vitrificação? Vamos lá, galera. A barra descontaminante da Vintix não tem carga abrasiva pra remover o vitrificador. Isso aí fica tranquilo. O que a gente precisa avaliar? Primeiro, o nível dessa contaminação. Será que realmente é necessário fazer a descontaminação? E se for fazer a descontaminação, a gente também tem que avaliar um segundo ponto. A barra descontaminante vai diminuir a repelência do vitrificador ou até mesmo, em usos constantes, ele pode reduzir a durabilidade do vitrificador. Aí vem a questão de você. Rafael, o meu carro tá muito contaminado. Eu preciso descontaminar. Aí realmente vale a pena você avaliar e ver se realmente vai fazer a descontaminação ou não. Mas fica tranquilo que a barra descontaminante não vai tirar o vitrificador. Depois de lavar o carro com o VR, eu posso utilizar uma cera blend? Pode sim, viu, galera? Não somente a cera blend. Native ou a linha Carnaúba. Show? Próxima? Cara, eu não indicaria Restorax hoje pra moto. Eu indicaria você comprar o Nuber. Por quê? O Nuber vai dar toque seco, não vai grudar poeira, vai dar uma proteção igual a do Restorax, produto base d'água, fácil aplicação e alto rendimento. Eu indicaria pra você que anda de moto o Nuber. E lembrando, antes tem que fazer a limpeza utilizando o Drago, viu? Limpeza com o Drago e depois a aplicação do Nuber. Próxima? Pode utilizar Ecozux pra limpar a viseira do capacete? Galera, eu vou dar uma dica pra vocês. O kit combo que eu sempre faço meu capacete. Limpeza de toda a parte externa do capacete, incluindo a viseira, utilizando o Ecozux. Depois a proteção da viseira e de todo o capacete, utilizando o bloquer. E da limpeza interna, utilizando o Kazan. Então a resposta é sim, você pode utilizar. Qual uma diluição boa para utilizar o Lava-Autos em uma esnopal? O Lava-Autos da Vintex? Provavelmente, né? Isso. Galera, em torno aí do Lava-Autos, por conta de uma diluição menor que ele vai ter, a indicação é você utilizar entre 80 a 120 ml na Snowfan. Vimol pode ser utilizado para lavagem com esfregação ou é apenas para pré-lavagem? Galera, você pode utilizar o Vimol pra lavagem com esfregação, mas a indicação é, no momento que você for fazer a esfregação, fazer a utilização da luva na superfície, o indicado é você ter muita lubrificação. E a gente sabe que o produto que vai ter maior lubrificação vai ser o V-Flock. Então assim, dá pra fazer? Dá. Mas a indicação em questão de segurança, em questão de eficiência e de uma melhor qualidade na limpeza, vai ser utilizando o V-Flock na lavagem com dois baldes. Beleza? Galera, primeiro você coloca a água, depois você vai colocar o produto. E aí galera, agora a gente vai entrar no momento de perguntas diferentes. Manda, Diego, pergunta diferente. Tem algum produto da linha que possa ser utilizado pra limpeza de arma de fogo? Galera, pergunta top, até muito boa. Galera, dá pra usar sim. O que é que você pode utilizar? Você pode utilizar o Sintra pra limpeza, né, geral ali, fazendo enxargo bem feito e tudo mais. E no final eu vou te dar a dica, blend metal polish. Se a sua arma for niquelada, você pode utilizar ela pra dar aquele grau top. Próximo. Posso utilizar o Prismi em um para-choque de fusca enferrujado? Pode sim, lembrando, vai tirar toda a contaminação de ferro, né, a ferrugem. Próximo passo é você aplicar um coat, de preferência um V-energy, pra não voltar novamente a oxidação no para-choque. Show? O Shiny mancha as letras brancas dos pneus? Não galera, só se o produto grudar poeira, realmente vai mudar a tonalidade da letra. Mas manchar não mancha não, fica tranquilo, viu? O Alomax é um ativado puro? É sim, galera. O Alomax, ele é um desincrustante ácido, sim, só que muito mais concentrado do que você provavelmente tá comprando aí na sua região. Muito mais concentrado e muito mais eficiente. O Silvert serve pra todas as etapas do polimento? Sim, ela é um tudo em um, né, o One Step, ele consegue fazer corte, refino e lustro. Show? Qual a diferença de usar bloquer e SO2 para manutenção de superfícies vitrificadas? Vamos lá, superfície vitrificada com SO2 é uma manutenção que a gente já utiliza normalmente, mas o bloquer, né, agora tá enganado um pouquinho, o bloquer vai conseguir ter muito mais sílica e vai conseguir promover uma recuperação de SO2 na superfície vitrificada muito maior. Tem como tirar o excesso de brilho do Rejuvex? Tem, microfibra seca. O indicado, na verdade, é você aplicar pequena quantidade pra não deixar brilho, mas se ficou muito brilho, passa uma microfibrazinha seca ali que dá tudo certo. Pode utilizar Alomax em calota de plástico? Pode utilizar sim, o que não pode acontecer é você esquecer o Alomax na superfície. Né, fazer enxágue. Próximo. Tira sim, viu galera, dependendo da cera, ele tira com muita facilidade. Onde é que ele vai ter mais dificuldade pra remover? No Synergy e na linha Blend Pasto, nas ceras em pasto de proteção. Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas com duas, três aplicações ele remove. E aí galera, se você gostou desse vídeo, clica em gostei, manda pra aquele teu amigo que sempre tem dúvidas sobre esses produtos da Alomax. E tamo junto, valeu e até a próxima. E coloca aqui se você vai querer a parte 3 desse vídeo.